Estamos aqui em Salvador pela Rede TV Sempre, na sua categoria, a rede de televisão que mais cresce na Bahia. Vamos ouvir agora algumas palavras de lideranças que participaram do evento. Lázaro, como é que você vê hoje a participação do PSC no cenário nacional? É, eu acho importantíssima, de muita influência, mesmo porque o PSC acaba atraindo pessoas que têm princípios cristãos. Então, a face do PSC acaba sendo uma face cristã. Então, o PSC tem batido de frente com projetos de leis que, infelizmente, tentam modificar os conceitos familiares, que tentam agredir a maneira tradicional que o brasileiro tem vivido e tem vivido bem. Então, tem sido um partido de base ali dentro da Câmara Nacional, da Câmara Federal, para lutar contra algumas mentalidades que eu chamo de, lá no plenário, eu costumo chamar de homens loucos. O PSC está lá tentando colocar o antídoto dentro dos projetos feitos por homens loucos daquela tribuna. Então, eu acredito muito no perfil desse partido, estou fazendo parte e acredito que a gente vai longe. Estamos aqui com o Heber Santana, vereador licenciado, hoje assumindo a Secretaria de... Relações Institucionais. Bom, Heber, como é que você vê esse evento estadual aqui em Salvador hoje? É um evento que renova a nossa esperança. É o décimo encontro estadual do Partido Social Cristão, o partido que aqui na Bahia, desde 2003, tem vivido uma revolução, crescido muito, aumentado o número de seus vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, deputados eleitos pelo partido. E a gente, vivendo esse momento, sai ainda mais motivado para trabalhar pelo bem do Brasil, já que tivemos aqui a presença do nosso presidente nacional, o pastor Everaldo, e pelo bem da Bahia, nosso presidente estadual, os municípios aqui presentes. Enfim, saímos muito motivados, dispostos a trabalhar ainda mais, para que o PSC possa contribuir para que a nossa cidade, nosso estado, nosso país, viva dias melhores. Eu tenho conversado com o presidente do PSC de Lauro de Freitas. O que é que o PSC tem a nível de ações para o município de Lauro de Freitas? Bom, o PSC em Lauro de Freitas vive um momento novo, com a chegada do nosso amigo Josué, assumindo a presidência do partido. Tem figuras importantes ali, como a nossa querida Patrícia, por exemplo, a frente do PSC Mulher em Lauro de Freitas. Então, nós temos as melhores perspectivas possíveis para o PSC de Lauro de Freitas. Sabemos que é difícil fazer política, nos dias de hoje também. As pessoas estão um pouco desanimadas com o processo político, mas eu sei que com pessoas sérias, como nós temos lá em Lauro de Freitas, junto com todo esse trabalho, esse esforço que tem sido feito aqui no estado e nacionalmente, a gente vai poder também, em Lauro de Freitas, dar uma contribuição decisiva, elegendo vereadores, quem sabe participando decisivamente da eleição de prefeito. Enfim, fazendo do PSC uma porta de esperança para quem mora em Lauro de Freitas, para viver também lá em dias melhores. Fique agora com as palavras do deputado Aleluia, representando o prefeito Assemi Neto. Olha, é um encontro maravilhoso. O PSC é um partido que representa valores, e são muito gratos à grande maioria da população brasileira. Uma população com formação cristã, com respeito à vida, respeito à família. É um partido que me agrada muito estar ao lado deles. O Democrata e o PSC têm uma identidade de ideias muito grande, e têm identidade também com as pessoas que formam o partido. Eu vim aqui em nome do prefeito Assemi Neto, que está em Roma, vai ter um encontro com o Papa, mas ele fez questão de que o presidente do partido viesse aqui em seu nome, dar um abraço a Liel Santana, dar um abraço ao pastor Everaldo, dar um abraço ao deputado Erivelton, dar um abraço aos convencionais. E dizer que é uma alegria para nós governarmos ao lado do PSC, e disputarmos a eleição ao lado do PSC. O presidente nacional do PSC declarou aqui que continua, que avaliza mais uma vez a aliança com Assemi Neto. Essa aliança está se fortalecendo muito com participação no governo e com participação em ideias, não são só pessoas. Assemi Neto é um jovem, um jovem cristão, um jovem que respeita as famílias, que respeita a liberdade e, portanto, é um legítimo representante da democracia brasileira. Estamos aqui com o deputado federal, Erivelto Santana. Me fala um pouco sobre esse encontro aqui estadual. É o PSC demonstrando mais uma vez a sua força, com a forte representatividade de todo o Estado, inclusive de lugares de fronteiras do Estado com outro Estado. Dessa forma, mostrando a força, mas também mostrando o potencial de crescimento. Eu acredito que nas próximas eleições o PSC deverá dar um importante salto qualitativo e quantitativo de representantes no Estado da Bahia. Isso é muito bom. Como é que você vê esse encontro aqui, hoje, aqui na Bahia? Alegria é muito grande estar na Bahia mais uma vez. E hoje é um momento especial, porque ontem eu fui conduzido à presidência nacional do partido e a primeira cidade, primeiro Estado que eu visitar na Bahia. Nesse encontro acolhedor, esse povo demonstrando o potencial que o PSC tem para contribuir para a melhoria da população brasileira, nas condições de vida. Então, é o PSC irmanado. Nós, sem dúvida nenhuma, vamos alcançar os objetivos já nas eleições agora de 2016, nos preparando para as eleições de 2018, para aumentar a bancada e contribuir para as reformas necessárias que o país está precisando. Estamos aqui com o Eliel Santana, presidente do PSC Estadual. Me conte um pouco, como é que está o PSC hoje no Estado da Bahia? Graças a Deus, muito bem. A prova disso é a realização desse evento hoje, com representantes de quase todas as cidades do nosso interior do Estado, onde tivemos aqui o décimo encontro estadual do Partido Social Cristão, com a presença da direção nacional, através da pessoa do nosso presidente, pastor Everaldo. E agora à tarde, encerramos o período da manhã, e agora à tarde nós estaremos com um grande evento aqui, um outro evento, que é o evento do PSC Mulher, onde teremos aqui aproximadamente umas 600 mulheres aqui da Bahia, de diversas cidades do interior do Estado, participando desse evento. E quero aproveitar para convidar você, que ainda não é afiliado ao Partido Social Cristão. É uma oportunidade que você tem de conhecer a política social cristão para o Brasil. Como presidente estadual do PSC, o que o partido reserva para o município de Lauro de Freitas, que hoje se encontra com novas lideranças? A Lauro de Freitas está tendo uma revolução na política através do PSC. Nosso amigo, o irmão Josué, que assumiu a presidência com uma equipe muito bem organizada no município. E vamos ver a possibilidade, inclusive, de estar até disputando, quem sabe, uma eleição para a chapa majoritária. Precisamos conversar mais um pouco com o PSC, já tivemos diversas reuniões, vamos dar continuidade a essas reuniões. E com certeza, se tivermos condições de ter um nome próprio para uma pré-candidatura a prefeito da cidade de Lauro de Freitas, nós vamos enfrentar esse desafio. A Lauro de Freitas tem sido uma das cidades mais bem iniciadas pela estadual, com a minha presença, com a presença de Jorge, a presença de Eugenie. E agora, sob a nova direção de Josué, ele está tendo esse apoio. Agora, o que o PSC de Lauro de Freitas precisa também é o envolvimento dos nossos filiados no município. Da parte da estadual, você pode ter toda a tranquilidade, nós estaremos sempre juntos para que possamos fazer o PSC mais forte da Bahia em Lauro de Freitas. Esse é o nosso desejo, nós temos um carinho especial pela cidade.